Alô, gente! Olá! Que bom! Recebemos a visita da Miss Bumbum. A casa ficou logo muito mais animada, porque ela trouxe muita alegria e ritmo. Vim nessa casa bonita! Não, a muda do Brasil, de 2016, é isso mesmo? Sim, sim, olá! Olha o teu rabo enorme, né, como é óbvio. Simpática. Não tem música na casa? Vamos pôr já. Tu é de onde, Erika? Entretanto, ela começou a perguntar pelas relações de cada um de nós. Adivinha quem que eu sou ex aqui? Entendeu, né? Tô passada! Entendeu, né? Tipo, diferencia com o meu ex aqui. Pautor aqui dentro. E vocês são amigos? Ela é o ex da minha atual, né? Cláudio Coelho, uma pessoa que não provoca nada, zero. Né, quem diria? E depois faz o que faz. O que que eu fiz? Eu acho que ele tá com recalque. Eu? Eu? Não, ex. É porque eu queria dormir com ele. Você tá com uma pessoa, você não pode dormir com o teu ex. Mas foi uma situação... De veras por que ele tá. Não tá com ninguém, porque ontem ela falou pra mim que queria voltar comigo. Foi uma situação... É mentira. Não foi ontem que você falou pra mim? Não, não. Eu toquei três dias. Então, como é que você falou pra mim? Ontem queria me ir embora e tava chorando. Então, é que você falou pra mim que você queria voltar comigo? Então, não entendi. E você quer voltar com ela? Por que que tu tá falando isso? Mas você não quer voltar com ela por causa do teu orgulho? Não botei com ela porque eu tenho amor próprio primeiro. Eu orgulho, mas você gosta dela. É difícil pra c******. Tá respondido, não tá? Tá respondido? Tá respondido, tá. Tá, então pronto. Tudo que eu falava, Andréia ria assim atrás. Começava a rir. E eu comecei a perguntar pra ela, tá rindo o quê? Tá rindo do quê, mano? Aqui tem antecedor. Tá rindo do quê? Do lado, do lado. Por que você não bate a real? Por que você não bate a real pra ele dar as conversas que tem trido comigo, hã? Fazer um moleque de palhaço. Enquanto ele tava ali no laudio. Ele tava ali no laudio e tava nós dois lá em cima, sem microfone e sem nada, hã? Ah, queres falar sobre isso? Hã? Queres falar sobre isso? Queres falar o quê? O que tu pediste pra mim? O que tu pediste pra mim nos dias? Posso falar de hoje? Dá alguma oportunidade? Uma chance? Posso falar de hoje? Posso falar de hoje? Posso falar de hoje? Quem me tirou o microfone? Quem me ficou contra a porta? Quem me ficou contra a porta? Ah, correi? Você foi obrigada? Ítalo, Ítalo, vamos falar. Tu disseste assim pra mim. Tu disseste assim pra mim. Tu disseste pra mim. Sabe por quê? Vão passar as imagens. Vão passar as imagens. Atrás do guarda-roupa, do guarda-forte, quando você me arrastou aquele dia? De hoje? Ópa, cala-te. Me fizeram gravar um depoimento pra dizer o que tinha se passado. Hoje? Hoje? Eu acho que uma pessoa não é de ferro. E a Andreia, pelo que eu entendi, não conta pra ele as coisas que fala comigo. Deixa eu só dizer uma coisa. Quem é que pediu pra mim uma oportunidade? Pra dar um espaço? Não, não foi nada disso tudo isso. Não foi nada disso que eu disse. Vem dormir comigo. Não foi nada disso que eu disse. Vem dormir comigo. E você veio, tio. E agora tá aí a coisa por quê? Vita, ele queres mesmo falar sobre isso. O que é que eu disse? Queria dormir na cama que eu sempre. Mentira! Mentira que eu não falei nada. Eu falei assim, olha, você não quer o seu ouvido. Você não quer oportunidade? Você não quer espaço? Vem. Ai, Deus. Você foi lá, pegou o travisseio e veio. Até porque encostou o guarda-fatos. Disseste que me amabas. Disseste que me amabas. Eu amo. E o Cláudio está a jogar contigo. Se ele realmente gostava de mim, demonstro da pior maneira. O facto de me encostar para o quarto rosa, para o pé do guarda-fatos, dizer que eu não gosto do Cláudio, que ele é um jogador que me ama e que está preparado para me perdoar, mas que se eu fizer alguma coisa neste caso, ele vai me fazer a vida negra. Eu disse que te amava. 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 Porra. Ele sentiu que eu estava a referir uma coisa que ele tinha me pedido de segredo. E ele nunca pensou que eu fosse capaz de o revelar. E ele começou a descontrolar-se e a partir daí foi uma bola de novo cá em casa. Fala a verdade. O que você falou para mim? Fala na cara dele. Para. Sabe por quê? Porque você está porra comigo. E agora você está porra para cima de mim. Mas não foi isso que falou para mim. Você chorou para mim. Está devado. Você pediu para mim voltar com você. Você pediu a oportunidade. Vai fazer as imagens. Vai fazer as imagens. Ele estava com o ar do monego. Às vezes faz um lembrário. Eu não sou de ferro. O cara está me tirando a paciência muito a tempo. Mano. Está me tirando a paciência, produção. Ítalo, Ítalo. Para. Não me agarrem. Eu não gosto que me agarrem. Eu não gosto que me agarrem. Juro que eu não gosto que me agarrem. 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 Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto, mano. Ele é bravo. Ele é bravo. Vocês também não viram nada desta pessoa que está aqui. Acho que eles estão bem um para o outro, sinceramente. Aia, não. Cláudio, não comece com as tuas bocas também, mano. F***, mano. Agora não. Não, Cláudio. Esquece isso. Esquece isso, mano. Ele está me tirando do sério. Ele é falso. Eu sei. Ele é falso. Eu não comecei a conversa nenhuma. Foi ele que toda hora veio me tirando do sério. Eu estava brincando com a menina. Eu estava falando laboral. Eu estava tentando me divertir. Eu tenho razão. Ele é falso, mano. O Cláudio tem vindo a provocar o Ítalo bastante. Ele provocando o Ítalo. O Ítalo não vai proibir para ele. Vai proibir para o Machado. É isso que ele não compreende. É isso que ele não está dizendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.